Pessoal, vamos falar sobre as eleições na Colômbia que acontecem agora no domingo, dia 29, hein? Pode ser que a Colômbia eleja um cara de esquerda, olha só, isso é inédito lá. Essa notícia foi sugerida por Gaspar, Escaloa Loba e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, qual que é a grande situação lá na Colômbia? A Colômbia é um país que, ao contrário do resto da América Latina, sempre teve governos mais à direita, mais liberais um pouco, porém é um país que sofre muito com a questão das guerrilhas que tem lá, o exército liberador nacional, coisa e tal. Justamente briga muito com esse tipo de revolucionário até hoje, ainda é uma coisa existente lá, a revolução, aquilo que os militares aqui no Brasil encerraram na era da ditadura militar, lá ainda existe até hoje. E causa muito dano, são organizações de esquerda que sequestram pessoas, fazem atrocidades absurdas lá e dominam várias partes do interior do país. Então é realmente um negócio muito triste o que acontece lá. Mas sempre a Colômbia teve governos mais à direita ou pelo menos de centro-direita, né? E o que está acontecendo agora é que se você olhar as pesquisas de intenção de voto, o candidato que está em primeiro lugar, com 40% das intenções de voto, é Gustavo Petro. Gustavo Petro é justamente o esquerdista que eles estão falando aqui, que tem a chance de ganhar essa eleição e se tornar o primeiro presidente esquerdista da Colômbia em muito tempo. Esse rapaz aqui é originário de movimentos sindicais e coisa e tal, ele é a favor de toda aquela pauta esquerdista que a gente conhece, anti-americanismo, contra o capitalismo, vamos distribuir renda, identidade de gênero e não sei o que lá. E no final das contas, ele é o atual, ele é prefeito de Bogotá, na Colômbia, acendeu politicamente dessa forma. Segundo o pessoal, ele fala mais como um religioso do que como alguém da era da internet, coisa e tal. Mas atrai bastante gente, dá pra ver aqui um público muito grande indo lá no comício dele, ele tá na frente das pesquisas. E aí vem a grande questão, por quê? O que que tá acontecendo? Tem aqui essa linhazinha azul aqui, que é o Frederico Gutierrez, que é o candidato do atual presidente, que é o Ivan Duque. O atual presidente é o Ivan Duque, lá na Colômbia eles não têm reeleição, então não significa que o Ivan Duque, ele não pode tentar a reeleição. Mas é lógico, como sempre acontece, ele indica algum candidato que seria a continuidade, e no caso é o Frederico Gutierrez. E tá aqui em segundo lugar nas pesquisas, então, se você considerar as pesquisas, devem ir para o segundo turno o Petro e o Gutierrez, né? E aí o Petro tem vantagem, evidentemente. Agora, uma coisa que é um fenômeno curioso de se apontar é essa linhazinha amarela aqui, que é o Rodolfo Hernandes, que se você reparar, tá num crescente muito forte, e o que tá acontecendo é que tem muita gente imaginando que, ao contrário do esperado, ao invés de ir o Petro e o Gutierrez, que irá o Petro e o Hernandes. E o que que tem o Hernandes, né? Bom, ele é chamado aqui de candidato da extrema radical direita e não sei o que lá e coisa e tal. É aquela confusão que esse pessoal faz. Esse cara é libertário. Pra você ter uma ideia das pautas deles, tá? A liberação das drogas, o uso do fracking, a Colômbia, tal como o Brasil também. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem um potencial de fracking enorme. E aí fica o pessoal ambientalista, não, não pode explorar fracking. Sabia que explorar fracking é muito mais fácil do que explorar esses poços da Petrobras que tem aí? E sim, dá pra explorar o fracking sem ter problema nenhum. Não vou dizer que não tenha risco. Sempre tem risco de exploração de alguma coisa. Mas dá pra fazer isso com todo cuidado. Se fizer com cuidado, se fizer com uma pesquisa adequada, não tem problema nenhum. E é uma riqueza enorme isso daí. Dá pra ter muito mais a autossuficiência de petróleo do que ficar furando esses poços que a Petrobras faz lá na costa brasileira, no pré-sal e coisa e tal. Mas enfim, o Rodolfo Hernandes, que é esse candidato mais libertário, que o pessoal chama de extrema direita radical e não sei o que lá, tá crescendo, tá crescendo muito justamente com esse tipo de pauta. Liberação das drogas, fracking e desmembramento econômico, diminuição do poder do Estado, mais poder pro indivíduo, menos poder pro Estado. Para a questão dessas guerrilhas, ele quer uma negociação com elas. É uma coisa complicada isso de acontecer, na verdade, mas também não tem muita alternativa melhor do que essa, né? E segundo o pessoal, ele faz sucesso no TikTok, faz sucesso nas redes sociais. Embora seja um empresário já meio de idade e coisa e tal, mas ele fala bem com esse público. Repara o que tá acontecendo aqui. A gente pode estar perto de um fenômeno tipo Milley, tá? Porque repara como é que estão as pesquisas. Você tem aqui, o cara da esquerda tá ganhando 40% das intenções de voto. O libertário e o cara da direita estão aqui em segundo e terceiro lugar. Mas se você reparar, se esses dois aqui, um deles que passar, provavelmente vai herdar o voto dos outros, né? Então a gente tem o risco da Colômbia eleger um libertário antes da Argentina, né? A Argentina já deve eleger o Milley em 2023, pelo menos existe uma chance grande disso acontecer. Talvez a Colômbia faça isso também. Ou talvez a Colômbia vá pra esquerda, né? Porque pela intenção de voto aqui, o cara tá na frente aqui, é o cara da esquerda mesmo, né? Vamos ver qual o resultado que vai dar nessas eleições, né? No final das contas, é aquilo que eu falo pra vocês. Eu vejo com preocupação se a esquerda ganhar. Se a esquerda ganhar é sempre ruim. Olha o Castilho no Peru, olha o Alberto Fernandes na Argentina. É sempre muito ruim economicamente. Mas no final das contas, meu amigo, lembre-se sempre do seguinte. O que importa são as pessoas. O governo importa muito menos do que as pessoas pensam que ele importa. Então, no final das contas, todo esse sentimento mais à direita que surgiu no Brasil nos últimos tempos, e surgiu nesses outros países também, na Argentina, na Colômbia, na Bolívia, em vários outros lugares, não importa. Isso não vai mudar. O fato do presidente ter ido pra esquerda não vai mudar a população. E o que faz a diferença é muito mais a população do que o presidente, no final das contas, né? Aqui no Brasil também, eu acho que Bolsonaro vai ganhar fácil aqui, mas na hipótese de Lula ganhar, eu não vejo problema nenhum. É muito mais importante a população o que faz o povo do que o que faz o presidente. O presidente tem muito menos poder do que todo mundo imagina. Bom, a eleição na Colômbia é agora dia 29. Vamos acompanhar o resultado de lá. E conforme for na segunda-feira, a gente faz um vídeo novo dando atualização do que está acontecendo aí. Ou então me acompanha lá no Twitter, arroba Ancapsio. Lá eu forneço essas informações mais em tempo real, assim que elas surgem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música 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 Música